Tô fazendo tudo o que eu mando, achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou quase a loja, e apenas já ganhei você Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer Toda produzida! Mega é abusada, posso você se perder? E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você? Eu só quero saber... Ué, tio!